Outra matéria que eu vi hoje, jogadores acharam, não gostaram muito da saída do Dorival. Tem que achar nada, o jogador tem que achar nada. Por que que não jogaram melhor com o Dorival? Se tivesse jogado pra cacete com o Dorival, o cara não ia sair. Não jogaram porcaria nenhuma no final do ano. Perderam aqueles jogos ridículos pra Coritiba e pra Havaí, quase perderam pro Juventude. Jogaram mal contra o Atlético Paranaense, com um homem a mais, todo o segundo tempo. É, meus amigos, Mauro César Pereira voltou de férias. O homem chegou largando-lhe a marimba em todo mundo, hein? Não quis saber de nada, largou-lhe a marimba em todo mundo e tem que largar mesmo. Porque merece, porque merece, tem que largar o ato. E a gente vai assistir aqui agora, meu parceiro, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, se inscreve, irmão. Você tem que se inscrever pra gente ganhar força, pra gente cobrar essa diretoria do Flamengo, pra gente cobrar esses jogadores, pra gente cobrar o Vitor Pereira, de vitória, porque o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitória. Então se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like. Porque teve gente desinscrita, porque o Flamengo perdeu. Eu tenho culpa! Eu tenho culpa, eu tô aqui pra cobrar junto com vocês. Se inscreva, aciona o sino, amassa o like. E vamos ver essa verdadeira aula. Aula de Mauro César Pereira detonando geral. Belezinha? Vamos embora pro vídeo. Mauro César Pereira, quem é o maior culpado? Ou quais são os maiores culpados? E já te fazendo uma pergunta. O Vitor Pereira sempre me diz na coletiva. Eu não tenho tempo de botar o meu padrão de jogo. Então não é uma falha da diretoria? Que coloca um treinador pra uma competição que é o Mundial. Eu sei que você não valoriza tanto, mas a torcida valoriza. Ganhar de um Real Madrid, tentar o Mundial. Sabendo que esse treinador não vai ter o tempo que ele diz que ele precisa. Não era melhor deixar o Dorival até aqui, pelo menos. E depois disso, se não estiver satisfeito a começar uma temporada com outro treinador. Porque o Vitor Pereira, ele deixar claro que o erro é da diretoria. Eu tô aqui, mas eu não tenho tempo. Pra dar um padrão de jogo pro meu time, pro Mundial de Clube. É, eu penso assim. Sobre o jogo, rapidamente. Eu acho que o segundo pênalti não foi pênalti. Acho que o Vieto já dobra o pé antes de ter contato com o Gerson. Consequentemente, a expulsão, acho que prejudicou o Flamengo. O pênalti do Matheusinho foi claro. E acho que aí, pra mim, o grande erro do Vitor Pereira. Você é um jogo tratado com essa importância. Porque é dado uma importância muito grande. O que eu penso é o que eu penso. Eu acho que a Libertadores sempre fala isso. Ah, tá falando que o que eu falei não perdeu. Vai buscar lá em dois mil bolinhas o que eu falo. Sempre falei. Pra mim, o mais importante é ganhar a Libertadores. Por quê? Porque os caras da Europa não dão tanta importância. O torneio tecnicamente é fraco. Os adversários... Tem um time da Nova Zelândia todo ano que é uma porcaria. Então, assim, eu acho que o importante é ganhar dentro do nosso terreno aqui. Dentro da nossa realidade. Que é a realidade sul-americana. E o mesmo vale pra outros continentes. Mas, enfim, essa é só a opinião. Isso é irrelevante num contexto em que a torcida e a imprensa tratam como algo muito importante. Então, se é importante pro clube, pro torcedor... Não dá pra escalar Matheusinho. Que foi reserva do Rodinei o ano inteiro. O cara consegue ser reserva do Rodinei. Reservaço o ano inteiro. Não pode jogar esse jogo. Tem que jogar o Varela. Ah, que o Varela não é bom. O Varela é um jogador mais experiente. Jogou a Copa do Mundo. Jogou no futebol internacional. Marca melhor. E ele errou. Mas ele errou por quê? Ele queria o Matheusinho pra ter jogado de fundo pela direita. Porque ele não tem jogador de velocidade. Do meio pra frente, pelos lados do campo. Então, ele apelou pra quê? Vou botar laterais que agridei mais. Então, ele partiu pro Matheusinho e pro Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é diferente. É outro nível de jogador. Muito melhor do que o Matheusinho. E o Matheusinho, muito fraco defensivamente, fez um pênalti tolo que condicionou o jogo, de fato. Mas o Flamengo ainda conseguiu empatar. E aí tem esse pênalti que eu acho que, de fato, a arbitragem, ela reclamou. Ela prejudicou o Flamengo. Até o jogador do Alhila, o Neymau. Ele bota a mão no rosto. Ele só sente a falta do Davi Luiz. Pois é. Ele não bota a mão no tornozinho. Porque, vendo com o Gacimba, depois vendo... Ele já vai com o pé mesmo, já dobrado. Sim, já tava dobrado. Já tava dobrado. O Vieto tinha dobrado o pé. Mas, enfim, esse é um pedaço da história que eu acho que não é o mais importante no contexto de uma atuação muito ruim de um time do Flamengo, que já vem jogando mal desde setembro. A última grande atuação do Flamengo, as últimas grandes atuações foram contra o Corinthians em Itaquera e contra o Vélez na Argentina, a última. Já contra o São Paulo na Copa do Brasil, jogou mal no Morumbi e venceu. Graças ao talento individual de um outro jogador. São Paulo jogou melhor que o Flamengo naquela oportunidade. Criou várias situações, o Santos fez defesas difíceis. Então, ali já havia um sinal. E nas finais mesmo, não jogou bem contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense com um homem a mais, não jogou bem. Então, eu até disse aqui que eu acho que o Dorival até mereceria a oportunidade de continuar pelos títulos que ganhou. Mas também não acho que é uma absurda. É uma decisão de quem tá na direção. Não acho que é uma decisão absurda. Com esse técnico, eu acho que eu não vou pra lugar nenhum. Ele já bateu no teto. É o limite dele. Ele não vai tirar mais desse elenco. Eu quero mais. Eu tenho um elenco muito caro. Eu quero que eles produzam mais. E aí você vai buscar um outro treinador. Que é um treinador que eu acho que tem um repertório maior. Mas leva tempo. Então, quando você tomar essa decisão, eu acho que junto com a decisão, a diretoria deveria dizer o seguinte. Olha, tem um mundial de clubes, mas nós vamos começar o ano pensando na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Mas como assim? Porque nós estamos no padrão. Em queda livre, o time caiu em queda livre. A insistência que a comissão técnica não garantiria uma recuperação. Pelo contrário, a tendência vai continuar ruim. Esquecemos já os jogos contra o Havaí, derrota no Maracanã, derrota pro Curitiba, quase derrota pro Juventude. Times rebaixados, ou quase rebaixados, no caso do Curitiba, os outros dois caíram. No final do Brasileiro. E os jogadores estavam descansados. Porque o Dorival fala, ah, não, eles estão... É muito cansativo. Ele estava jogando time B no Brasileiro. Como ele está cansado? Nem contra o Palmeiras é que ele colocou os titulares de saída, porra. Então, estão cansados do quê, amigo? Não estavam cansados. Estavam todos muito bem administrados ali, com dois times se revezando. Então, já deveriam, no pacote, já comunicar. E eu acho que é isso que eles deveriam fazer agora. Primeira coisa, está muito claro que não há legado técnico do ano passado. O time do ano passado não tem muito o que aproveitar. A história do Lozango, que funcionou com o João Gomes, Everton Ribeiro, Thiago Maia na frente, o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta está completamente fora de forma. Então, ele pode, sim, sair do time, ser barrado até e ir pro banco. Até que ele se recupere. Se o Everton Ribeiro não está bem, pode perder a posição. Mas também não tem substituto, né, Mauro? Ele tem que mudar a forma de jogar, talvez. Por exemplo, o Flamengo tem um jogador de 13 milhões de euros no banco, que é o Cebolinha. Ah, o Cebolinha não joga. Qual foi a chance que teve esse rapaz do Flamengo? Só jogou com os reservas no time B. Marinho do lado, Cebolinha do outro, Lázaro de centroavante, depois o Matheus França. Ele não teve sequência de jogos assim. Cebolinha vai jogar com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton Ribeiro, com parte desses caras. Com o Felipe Luiz, ou Ayrton Lucas, ou com o... E não foi barato, né? Não, não. Foi um jogador caro. Mas ele também não tem sequência. O Michael, o que aconteceu com o Michael? O Michael não jogava. Até que houve lesões ali, convocações. Ele começou a jogar com o Rogério Senna, depois com o Renato, e aí ele deslanchou e foi o melhor jogador numa temporada ruim do Flamengo, que foi 2021. Ele se destacou, tanto que acabou sendo até vendido pro próprio Al-Hilal da Arébia Saudita. Então acho que o Flamengo vai ter que fazer o quê agora? Deveria fazer. Não vai fazer, mas deveria fazer. Carioca e Recopa não é a nossa prioridade. Tem que arrumar o time. Tem que mudar a forma de jogar. Ele tem que encontrar outra maneira. E aí eu acho que ele terá que, talvez, sacrificar a gente do quarteto. Não dá pra ter, gente. Quatro jogadores imestíveis, intocáveis. O Arrascaeta não pode ser intocável. Se ele tá fora de forma, ele tem que ir pro banco. Se o De Bruyne estiver fora de forma, o Guardiola coloca ele no banco. Meteu agora. Exatamente. Tá no banco. Então também vai pro banco, seu Arrascaeta, até que entra em forma. Ou vai treinar, até entrar em forma, não joga. Se Everton Ribeiro estiver mal, ele também pode ir pro banco. Eu não falo do Pedro e do Gabigol, porque eu acho que esses dois não se justificaria nesse momento. O Pedro segue fazendo o papel dele de goleador, embora tenha que participar mais do jogo sem bola. E o Gabriel vai lá jogador do Flamengo nessa temporada. Aliás, ontem foi muito maduro, né? Um festival de perguntas rasas naquela zona mística. Que horror também o trabalho da imprensa. Uma coisa medonha. As perguntas são sempre fofoquinhas. Hoje sai uma matéria no All que é uma vergonha. Que fala o seguinte, que um jornalista brasileiro teria dito um jornalista brasileiro. O cara não pertence ao Flamengo. Não é o Gabigol falando. É alguém da imprensa. Não foi só um, vários falaram. Eu mesmo falei. O time do Elau não é bom. Ah, isso inflamou o vestiário. Motivou. Motivou. Pelo amor de Deus. Se o Gabigol fala, a Rascaeta fala, o time dos caras é uma porcaria. Olha o que eu estou falando. Eu entendo. É o adversário. Agora, um jornalista, a opinião de um jornalista saudita sobre o Flamengo, ou de um jornalista brasileiro sobre o Al Elau, não pode interferir. Isso é ridículo. Isso é uma forçação de barra, na minha opinião. Não vejo matéria nenhuma aí, mas publicam essas coisas. Legal, o jornal falou assim, o Wanderlei Nogueira falou que o Aléu ia botar lá para o jogador. É a opinião do Wanderlei Nogueira, mas ele não representa o clube A, B ou C. Ele é um jornalista falando o que ele pensa. Mas, enfim, a não ser que fosse um comentário até de um ex-jogador daquele clube que virou comentarista. No caso, você falando do Corinthians. Aí o Coríntios, não, o Wanderlei está indo do Corinthians. Aí até dá para entender essa forçada de barra. Dá um gancho. É, dá um gancho. Mas sendo, basicamente, uma pessoa que não tem nenhum vínculo. Tem vínculo torcedor. O cara pode ser torcedor do clube, mas nada mais. Não faz sentido. Mas as perguntas ali, né? Não, o Victor Pereira e tal. Ele falou, gente, vamos parar. Como que ele... Vamos crescer, né? Vamos tratar o futebol de outra maneira. Falar em queda do técnico agora. Então o Gabriel tem ido muito bem. Ontem tomou um cartão meio bobo. Uma recaída, né? Que ele tinha melhorado nesse vídeo. Mas que eu não achei que ele mereceu o cartão. É, mas... Ele é um cara que é alvo, né? Ele tem que ter mais cuidado sempre. Mais cuidado que os outros. Mas ele tem jogado bem. Já desde o ano passado, mesmo na queda livre do time, ele sempre generoso na forma de jogar, proporcionando para o Pedro a condição de ser o oleador. O Pedro foi para a Copa, ele não foi. Ele tem papel importante na ida do Pedro para a Copa do Mundo. Porque ele foi generoso na forma de jogar. E tem sido mais maduro. E ali ele foi muito bem. Cara, não tem sentido discutir uma coisa dessa, demitir técnico. Porque é isso. Para ele fazer uma reforma no time, se vai dar certo ou não, é outra história. Fosse o Jorge Jesus, qualquer outro, leva um tempo. O Jorge Jesus perdeu para o Emelec com o Rafinha jogando na linha de meio campistas. E tomou porrada direto. E o Flamengo poderia ter sido eliminado pelo Emelec. Se classificou ali nos pênaltos, no sofrimento danado do Maracanã. Então ele fazia o quê? O programa tudo foi em cima disso. Exato. Não é nem o torcedor. Os programas mesmo com... Exato. Os programas vem tudo em cima. Já tem que cair quatro jogos. Mas é o que acontece. Mas eu discordo do Mauro das substituições. Eu acho que o Everton Ribeiro está bem. Ele não está na fase ruim. Eu estou falando nos programas que eu vi tudo. Não, mas eu não estou dizendo que ele tem que sair. Se não estiver bem, ele pode sair. O Gabigol pode sair se estiver mal. Hoje não dá nem para falar um negócio desse. Estou dizendo que não pode ter intocável. Não dá para ter uma zaga. Davi, Luiz e Léo Pereira intocável com o Fabrício Bruno e o Rodrigo Caio à disposição. Se não estiver bem, sai do time. É isso que eu penso. Tirar da zona de conforto. Estabelecer disputa por posições. Então ali tem alguns jogadores que estão encastelados e que são intocáveis. Não pode ter intocável. Para isso, o técnico tem que ter o quê? Tem que ter carta branca para trabalhar. E ele vai ter que mexer na forma de jogar do time para colocar um outro padrão de jogo, uma outra forma de atuar. Ele vai querer jogadores velozes. O Flamengo não tem jogador de velocidade no time titular. Então ele quer mais um e tem o Cebolinha que pode fazer esse papel. E aí vai sobrar alguém. Aí pode ser que sobra o Arrascaeta em algum momento. Ah, mas que absurdo. O Arrascaeta, eu fiz o levantamento outro dia, em 2019, o ano de ouro do Flamengo, ele foi substituído em mais de 50% dos jogos. Ele costumeiramente sai antes dos jogos terminarem porque ele não consegue ter um rendimento uniforme. Então isso é uma coisa que tem que ser discutida. Já é um problema antigo. Então tudo que o Flamengo pode fazer de errado agora é achar que tem que ganhar o Carioca Recopa quando não tem que ganhar o Carioca Recopa. Do jeito que o time está, ele tem que remontar o time e pensar no que é mais importante, que é Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Ou seja, o cara vai trabalhar, vai reformular esse time, vai mexer com os jogadores. Outra matéria que eu vi hoje, jogadores acharam, não gostaram muito da saída do Dorival. O jogador tem que achar nada. O jogador tem que achar nada. Por que não jogaram melhor com o Dorival? Se tivesse jogado pra cacete com o Dorival, o cara não ia sair. Não jogaram porcaria nenhuma no final do ano. Perderam aqueles jogos ridículos pra Coritiba e pra Havaí, quase perdeu por juventude. Jogaram mal contra o Atlético Paranaense com um homem a mais todo o segundo tempo. Jogaram mal contra o Corinthians no Maracanã, embora tenha feito um jogo melhor em São Paulo. Jogaram mal contra o São Paulo quando venceram pela Copa do Brasil. Então, entre outras partidas que foram abaixo do esperado. Então por que não jogaram mais? Se eu gostava um tanto do Dorival, poderiam ter se matado pelo Dorival, ter jogado muito mais futebol. Tem muita gente acomodada, me parece, ali. Jogadores que sabem que não serão barrados e que quando são barrados, tem gritaria da imprensa, tem essa coisa, o meio não pode sair. Por quê? Tem times que jogam sem meio-campista clássico, jogam com pontas, jogam com um outro sistema de jogo. Qual o meia do Liverpool, campeão europeu do Klopp? Não tinha meia. Tinha três meios-campistas. Esse meio, esse 10, esse clássico que pega na bola, o Bodrit, não tem. Não tem, nunca teve. O próprio City não tem esse meio. O De Bruyne não é exatamente esse jogador. Mas não é um meia desse. O De Bruyne, o Godogan e o outro brasileiro... Não tem o que os argentinos chamam de engante, que é o 10, Riquelme, aquele que pega na bola, que passa o pé na bola e tal. O Arrascreta faz esse papel muitas vezes. Muitos times não têm esse cara. E esse jogador não é fundamental. Como um cabeça de área, tipo o João Gomes, não é fundamental. O futebol pode se jogar de várias formas. Agora, para o técnico estabelecer uma nova maneira de jogar, vai levar um tempo. Então, se eles mandaram, não renovaram, não mandaram embora, não renovaram com o Dorival, contrataram o Vitor Pereira, podia ser o Jorge Jesus de volta, podia ser qualquer um, podia ser o Guardiola, vai demandar um tempo. Então, a diretoria, ela erra porque ela não assume esse papel. Vai levar um tempo, a gente vai bancar esse cara aqui. Não fazem isso. É o que acontece daqui a pouquinho. Manda embora e traz outro. Fica na tentativa e erro. O Palmeiras tem o Abel Ferreira desde 2020. Nesse intervalo, ele chegou ao Domenech. Um, saiu o Domenech e entrou o Rogério Senna. Dois, saiu o Senna e entrou o Renato. Três, saiu o Renato e entrou o Paulo Souza. Quatro, saiu o Paulo Souza e entrou o Dorival. Cinco, saiu o Dorival e entrou o Vitor Pereira. Seis, o Flamengo está no sexto técnico. Se você pegar as trajetórias de Flamengo e Palmeiras, tem muitas semelhanças nesse período. Como, por exemplo, Flamengo disputou dois mundiais. Num ele foi a final, fez uma partida muito boa até contra o Liverpool. No outro, o Fiasco foi eliminado ontem pelo Aulau. O Palmeiras conseguiu ser quarto colocado no Mundial. No outro, fez uma partida bem digna ali contra o Chelsea. Só perdeu na prorrogação. Exemplo do Flamengo, só perdeu na prorrogação para o time inglês, para o Liverpool. O Palmeiras perdeu um paulista para o São Paulo. O Flamengo perdeu um paulista para o Carioca, para o Fluminense. CRB na Copa do Brasil. Caiu na Copa do Brasil. O Flamengo tomou, não foi da primeira forma, tomou uma atavancada vergonhosa também do Atlético do Alberto Valentim dentro do Maracanã, 3 a 0, com o Renato Gaúcho e técnico do Flamengo. Então tem muita semelhança. Só que a diferença, o Palmeiras quando tomou porrada, o Palmeiras quando, o Abel Ferreira, quando ele perdeu para o CRB a Copa do Brasil dentro de casa, foi eliminado, perdeu para o Defensa e Justiça e perdeu, assim, a Recopa Sul-Americana. Defensa e Justiça, hein? Não foi para o River Plate, ou Boca Juniors, ou um time grande, foi para o Defensa e Justiça. Perdeu o título paulista para o São Paulo, ficou 18 pontos atrás do campeão brasileiro que foi o Atlético, ele foi mantido. E ganhou a Libertadores e depois continuou ganhando outras taças, ganhou mais uma agora a Supercopa no começo desse ano. Então a diferença fundamental está aí. O Palmeiras conseguiu passar por isso e no Flamengo é sempre essa roda-viva. E aí tem muito também da Flamengo e Mimini, como sempre, que é a bunda de técnico toda hora. Presidida por mim. Tem gente querendo tomar a presidência. Não vou falar quem, mas tem gente por aí querendo esse cargo de qualquer jeito. Então tem a Flamengo e Mimini, que sempre quer trocar de treinador. E existe também um outro movimento que eu percebo claramente de torcedores e parte da imprensa de São Paulo que sempre vai turbinar crise no Flamengo quando perde. Porque no dia que o Flamengo, com o poder econômico que tem, tiver um projeto esportivo consistente e uma sequência com uma boa comissão técnica, aí sim ele pode até ser hegemônico. Ele tem todas as condições para isso. E isso assusta. Assusta muita gente. Tem muita gente assustada com essa possibilidade. Então faz o quê? Porrada no Vitor Pereira antes que esse cara dê certo. É óbvio que é isso. Ah, que ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Claro que ele vai falar que é ruim. Corintianos, ciumentos, essa coisa toda, ele vai falar que é ruim. Mas existe um movimento muito claro. Bate no cara para ver se cai. Para o Flamengo ser sempre treinado pelos Renatos da vida. Para parecer um outro Renato Gaúcho, que não tem condição de ser um técnico. Mas você acha que o Vitor Pereira é um grande treinador? A gente sempre levanta esse debate. Eu acho que ele é um bom treinador, sim. Eu acho que é um bom treinador. Eu gosto das entrevistas dele, eu acho que ele já fez bons trabalhos, ele precisa de um bom trabalho que já tem um hiato aí na carreira sem brilhar tanto. Mas Jorge Jesus também teve há quanto tempo para se fazer um grande trabalho até chegar no Flamengo e fez aquilo tudo aqui. Mas não foi instantâneo. Teve uma carência. Primeiro, Jorge Jesus foi eliminado de cara da Copa do Brasil. Toda semana da Copa do Brasil ele tinha semana livre. Ele treinou 20 dias antes de estrear. Ele conseguiu fazer algumas bobagos como colocar nesse jogo do Amelec o Rafinha no meio campo o Flamengo perdeu por dois a quase caô da Libertadores. Ele tomou uma tabancada 3 a 0 lá do Bahia logo no começo quando estreou o Felipe Luiz e foi muito criticado. Depois ele foi se ajustando foi acertando e tudo mais e a coisa seguiu. Imagine o seguinte se o Flamengo perde nos pênaltis para o Amelec e cai na Libertadores. Se Jesus continua o Flamengo seria campeão brasileiro. Demitem o Jesus será que seria campeão brasileiro em 2019? Talvez não ficasse com nada. Ganhou o Brasileiro da Libertadores mas se caísse da Libertadores iam pedir a cabeça dele iam falar não, olha a bobagem que ele fez lá no Equador escalou o Rafinha fora de posição o Flamengo perdeu por isso foi eliminado e tal então é preciso ter um pouco mais de maturidade. A gente sempre fala aqui do caso do futebol inglês o Liverpool está caindo pelas tabelas o Clube está lá talvez esteja o momento também dele reformular o elenco mexer mais profundamente está reformulando você vê que está chegando jogador novo chegou o cara da Copa do Mundo chegou o Davi é o Gato chegou uma galera nova mas isso é uma pergunta porque a gente tem a enquete aqui a diretoria por enquanto é a maior culpada na opinião aqui do chat eu acho que a diretoria e os jogadores são os maiores culpados eu daria sei lá 20% para o Vitor Pereira 40% para os jogadores e 40% para a diretoria os jogadores têm que ser mais responsabilizados esses caras estão no Flamengo há muito tempo eles estão muito empoderados e são intocáveis e ainda fica essas historinhas que o coleguinha publica aqui os jogadores não gostar tem que gostar de nada amigo você joga no Flamengo que você ganha um belo salário recebe em dia tem ótimas condições de trabalho quer mais o que? quer escolher o chefe? para mim o cara que escolhe o chefe é o Tite que escolheu o Edu para ser o diretor que derruba a minha empresa que os programas de televisão que eu assisti tudo ontem os meses pós-jogo não é a torcida que está pedindo a série do Vitor os caras já estão entrando no programa mas são os mesmos programas que querem profissionalismo no futebol brasileiro que querem uma mentalidade profissional porque a imprensa esportiva é porque a imprensa esportiva em grande parte ela é rasa e ela é contraditória ou o contrário para alguns clubes aí o jornalista fala assim não, muito bem manter esse técnico apesar da derrota para outros não, tem que mandar embora é o que eu falei agora isso, cara qualquer um percebe algumas ações são absolutamente deliberadas é uma coisa muito clara mistura bairrismo e clubismo tratam de forma diferente eu fico muito à vontade porque antes do Abel Ferreira chegar no Palmeiras eu fui um dos caras que mais criticou o seu antecessor até quando foi campeão paulista eu falava não vai adiante não vai conseguir fazer um grande trabalho aí ganhou um título paulista duras penas contra o Corinthians que estava esfacelado e depois a coisa não andou não andou contrataram o Abel Ferreira e o Palmeiras entrou no caminho então é dessa maneira que funciona o tratamento é diferenciado isso que o Felipe até falou é muito claro vou passar para você Vanderlei só o Mauro dá uma aula sempre agora eu só acho que a diretoria do Flamengo tinha que esperar o Mundial para demitir o Dorival porque para não ter essa desculpa porque aí é desculpa ah, tá bom não tive padrão para armar meu time deixa o Dorival jogar o Mundial que aí ele tem um padrão e não foi bem não, o Vitor Pereira sempre fala isso em coletivo mas ele tem razão tem razão mas então então a culpa é da diretoria é isso que eu estou falando eu acho que a culpa da diretoria é que ela tem que assumir eu troquei de pé que não tem que dar esse cara um tempo para ele trabalhar porque o torcedor está otimista final contra o Real Madrid vamos para Marrocos e a gente vê um treinador assumindo que ele não tem como dar um padrão para o time em três meses e é verdade menos né hoje é dia 8 ele está trabalhando há o que? 40 dias não, mas nem isso ah, e outra coisa que criticam muito eu estou perguntando para vocês foi errado dar 60 dias de férias ah, isso eu achei errado eu estou lembrando que tem muita crítica em conta disso também chegou a 60 mas foi 45, 50 não, foram 45 eu questionei um dirigente do Flamengo não vou falar que eu não foi uma conversa em off que eu não posso falar eu questionei os caras vão ficar de férias até quando? mandei um whatsapp na época ah, não, eu decidi aqui vai ter um mês e meio de férias quando eu tenho o tempo para você pegar esses caras trazer essa turma para começar a treinar ah, não tinha nova comissão técnico não tem um preparador físico não tem exame médico preparação não dá para começar um trabalho dentro de condicionamento mínimo eu achei também isso bem esquisito rapaziada então está aí mais uma aula do Mauro César Pereira sobre essa situação discordo de alguns pontos concordo muito quando ele fala que a imprensa paulista sobretudo pede a demissão do Vitor Pereira para causar um caos no Flamengo eles querem causar um caos no Flamengo concordo demais isso com ele principalmente os corintianos que são maioria na imprensa paulista então gente vocês tem que tomar muito cuidado com isso não acho que é o momento de mandar o Vitor Pereira embora estou puto estou revoltado mas não acho que não é o momento de mandar o técnico embora os jogadores tem sim culpa muita culpa mas sobretudo quem tem culpa é o senhor Marcos Braz e é o senhor Rodolfo Landim que deram quase 60 dias de férias para esses caras aí e agora os caras estão completamente fora de forma completamente fora de ritmo completamente fora de tudo você vê o Arrascaeta em campo por isso que eu nem bati tanto nessa atleta a tecla do Arrascaeta saiu ontem de campo acho que poderia ter mantido poderia mas o Arrascaeta não está jogando nada não está jogando nada o Arrascaeta porque está fora de forma por culpa da diretoria gente vocês tem que cobrar mais quem tem que ser cobrado que é o Marcos Braz que é o Rodolfo Landim não adianta ficar desviando o foco já falei isso para vocês vai lá no Twitter cobrar o Marcos Braz Marcos Marcos Braz vai lá no Instagram vai ter que cobrar esse cara o cara fez besteira o cara fez besteira e concordo com ele quando ele fala também que o jogador não tem que ser intocável se tiver que mexer no esquema vai mexer no esquema meu amigo vai mexer e acabou e vai ter que aceitar parceiro vai ter que aceitar brother ah não vou aceitar vai ficar de biquinho no banco então fica de biquinho irmão o Flamengo está te pagando o Flamengo está te pagando gente dá aquela moral se inscreve no canal se inscreve no sininho da notificação amassa o like tamo junto saudações bonitas